Música Olá, boa tarde. Violência nas escolas. Este foi o tema de uma reunião realizada na Unisanta, com uma comissão de vereadores de Santos, alunos e dirigentes de ensino. A comissão, presidida pelo vereador Carlos Teixeira Filho, o CACA, levantou questões relacionadas à violência dentro da escola. Um dos temas discutidos foi o afastamento de professores e funcionários das instituições vítimas de agressão. Além disso, foram debatidos os danos psicológicos causados aos educadores e a evasão escolar por causa da violência entre jovens. Diante dos incidentes que a gente tem visto aí com professores, alunos, com alunos só em escolas, também não só dentro das escolas, também saindo das escolas, isso é preocupante. Então nós temos que fazer aí um debate amplo para vermos chegarmos a uma solução. O dirigente de ensino de Santos afirmou que a violência não é um aspecto exclusivo da escola. Para ele, as salas de aula são apenas o cenário para episódios agressivos de pessoas que já têm esse tipo de comportamento. Ou dentro da escola, ou dentro da igreja, ou dentro da Assembleia Legislativa, não importa onde seja, onde tiver ser humano, se o ser humano não for trabalhado de uma maneira total, ampla, ele vai se tornar uma pessoa violenta, vai haver violência. Então a primeira coisa é isso, eu não acredito que violência esteja na escola. Ela está em todo lugar. Onde tem ser humano tem violência. Segundo o Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Estadual de São Paulo, 62% dos docentes já foram xingados, 35% já foram ameaçados e outros 25% já foram roubados ou furtados. Um dos casos mais recentes de agressão na nossa região aconteceu nesta escola municipal de Santos, no Jardim Rádio Clube. Em março, uma professora foi espancada com uma cadeira. O agressor, um aluno de 8 anos. A comissão apresentou uma série de outros exemplos de alunos e professores envolvidos em brigas. O que nós estamos trabalhando no Estado, dentro das escolas, tem algumas frentes. Uma delas é trabalhar a questão das normas de convivência, que estão amparadas no regimento escolar. Outra questão é trabalhar com os professores mediadores comunitários, que são aqueles professores afastados da sala de aula, que vão trabalhar nas escolas com a questão de conflitos, resolução de conflitos, passando também pela questão da justiça restaurativa. Então, o nosso principal norte é buscar sempre a questão do diálogo, a questão da solução de conflitos. Nós vamos estar tirando aqui um documento do encaminhamento das providências que a gente deve se tomar. O Senado aprovou ontem o projeto de lei que pune famílias que usem a violência física na educação dos filhos, conhecida como a Lei da Palmada. A proposta segue para análise da presidenta Dilma Rousseff, que terá até 15 dias úteis para vetar eventuais trechos ou sancionar integralmente o texto. O projeto altera o estatuto da criança e do adolescente e prevê que eles sejam educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. A reportagem completa você lê no Santa Portal. Comprar livros por um preço mais barato, lê-los como se fossem novos e depois trocar por outro. Os cebos oferecem essas vantagens para você. Comprar ou trocar livros usados. Além de cebos físicos com a tecnologia, já existem os cebos pela internet. Um site bastante procurado é o estantevirtual.com.br. Lá você encontra cebos cadastrados em 339 cidades brasileiras e compra livros pela metade do preço. Está aí um passatempo para exercitar a mente e estar sempre muito bem informado. 15 de junho. Essa é a data que o Museu Pelé vai ser inaugurado. A presidente da República, Dilma Rousseff, o governador do Estado, Geraldo Alckmin, e o atleta do século confirmaram presença. No dia seguinte, a atração já vai estar aberta ao público. As entradas vão custar R$ 18. A estimativa da Prefeitura de Santos é de que até o final do ano, 600 mil pessoas visitem o espaço, que vai contar com o maior acervo do mundo sobre o rei do futebol. O Museu Pelé custou R$ 45 milhões, dinheiro dos governos federal e estadual e da iniciativa privada. Você sabe o que é pirografia? É uma técnica de impressão que utiliza originais esculpidos em madeira, como se fossem carimbos. Foi muito utilizado na literatura de cordel, típica do Nordeste brasileiro. O artista plástico Walter Barra escolheu a pirografia para trazer uma parte importante da história daquela região ao Teatro Guarani, em Santos. Personagens emblemáticos do país. Lampião e Maria Bonita. Já está amanhã bem cedo. Aí tu já está melhor. Já pode andar. Curisco e Dadá. Também retratados em filmes e séries brasileiras. Ao todo, 23 gravuras feitas exclusivamente para a mostra de Walter Barra. Na exposição, descobriram o cangaço com liberdade. Se a gente for analisar, hoje é um contexto que não é tido em salas de aula, não entra em nenhuma disciplina escolar, e as crianças de hoje já não sabem mais quem foi o Virgulino Ferreira da Silva, o Cristino Cleto Gomes. Se perdeu. Ninguém sabe quem foi Curisco, quem foi Lampião, quem foi Antônio Silvino. E é uma coisa que tinha que ser resgatada. A técnica utilizada também merece destaque. A pirografia. Ela é uma técnica muito antiga, bem desde o tempo das pirâmides. No Brasil, ela já foi mais utilizada, ela já foi feita em salas de aula. Hoje, infelizmente, se perdeu essa matéria. E a gente tenta reproduzir através da arte da cultura mesmo. A mostra vai até o dia 22 e pode ser vista diariamente das 9 da manhã às 9 da noite. O Teatro Guarani fica na Praça dos Andradas, número 100, no Centro Histórico de Santos. E a entrada é de graça. E por hoje é só. O Redação Regional fica por aqui. E como é quinta-feira, você confere as belas imagens do Achu de Riders. Tchau! 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 Tchau!